Tinha esquecido Agora Vamos embora Vamos embora na gravação Voltando lá Deixa eu só vou carregar aqui Agora sim Está voltando aqui Deixa eu ampliar a pocilinha Está dando para ver aí, turma? Sim Então ele pergunta aí Que polígonos podem ser observados Na tela de Roberto Cripa? O que nós podemos enxergar De polígonos aí, pessoal? Deu para enxergar aqui Triângulos Tem triângulo aqui, por exemplo Vou mostrar aqui Aqui eu tenho triângulo Aqui eu tenho quadrilátero Que é um trapézio Tem o triângulo Tenho quadrilátero Quadrilátero Tenho também Hexágonos Se você observar aqui Tem figuras aí com seis lados Não necessariamente iguais entre si Não Hexágonos regulares E até dá para enxergar um polígono De onze lados Um decágono Então Alguns dos polígonos que são possíveis De enxergar aí nessa figura Alguém conseguiu enxergar outro tipo? Não Então Está aí os nossos polígonos O cubismo aí Foi um movimento artístico Que utilizava bastante Dessa forma geométrica Esses caras que Trabalhavam aí com Com essa Esse movimento Picasso Braque Os caras gostavam de utilizar Esses formatos aí de polígonos Então quais são As construções geométricas De polígonos O que nós temos ali De elementos Na sua construção geométrica Então primeira coisa Que nós vamos relembrar aqui A respeito dos nossos polígonos Uma linha poligonal Ou simplesmente chamada de poligonal Vai ser um conjunto de segmentos De retas Consecutivos E não pertencentes A mesma reta Então Essa é a nossa linha poligonal E o seu polígono Vai ser toda a figura geométrica Plana Formada por uma linha poligonal Fechada Na qual Dois lados Não consecutivos Não se cruzam Nem se encontram Então vejam Eu tenho aqui Esses elementos Do nosso polígono Que serão Os seus lados Os vértices E os ângulos Internos E externos E também as diagonais Então para que a gente consiga Visualizar Esses elementos Deixa eu puxar aqui Vejam que eu tenho aqui Os lados Do meu polígono Eu tenho Sempre que Tenho dois lados Consecutivos O vértice Se formando aqui Eu tenho uma diagonal A diagonal Liga Dois vértices Não consecutivos Eu tenho Eu tenho O ângulo Interno E eu tenho O ângulo Externo Reparem que o ângulo Externo Ele é um Suplementar De 180 graus Tranquilo Turma Sim Vamos aqui adiante O cara coloca aqui Uma figurinha Vamos ver o que ele diz Aqui nessa figurinha Qual o nome De um polígono De cinco lados Aí responderam aqui Pentágono Depois vem o hexágono Heptágono Octógono Nossa De onde vem Esses interesses Para o prefixo Os matemáticos Aí De onde vem o interesse Fomos Fomos Bi Em 62 Tri Em 70 Tetra Em 94 Pentem Em 2002 Rumo ao hexa Vai Brasil Então os nomes É claro A tirinha Está fazendo Uma alusão Ao nome Dos polígonos Então Pentágono De pente Que é cinco Heptágono Hexágono Hexágono Hex de seis Hepte De sete Octe De oito E assim por diante Então o nome Dos polígonos Tem esses prefixos Derivados Justamente Né Dessa Da quantidade De lados Que eles apresentam Né Então aqui você viu Você vai ter aqui Né A terminação Gono Né E O número de lados Ou ângulos Né Hexa De seis Lados Hexágono Hepta De sete Lados Ou sete Ângulos É Heptágono Octo De octógono Com oito Lados E oito Ângulos Aí vem aqui Com nove Né Enéa Com Enéagono De nove Lados Deca De dez Decagono Com dez Lados Ou Dez Ângulos Né Um Decagono Então esse prefixo Um de Representa onze Do Decagono E do Deca Que representa doze Icosa Ou Icoságono Que representam Vinte lados E tem outros nomes Também que levam Esses prefixos Né Para outros polígonos Com mais lados Mas quando isso acontece É mais usual Nós falarmos que É um polígono De dezessete Lados Polígono De vinte E um Lados Polígono De trinta Lados E assim por Diante Né Uma outra coisa Importante É se lembrar Dos polígonos Regulares Os polígonos Regulares Eles tem a mesma Medida Dos seus ângulos Tá E também Dos seus lados Então quando eu tenho Um polígono regular Ele tem que ter Lados E ângulos De medidas Que são Congruentes Tem que ter o mesmo Tamanho Aí ele vai ser Regular Tudo bem Turma Sim Aqui tem um Saiba mais Saiba mais Aqui Foi a construção Aqui do nosso Coliseu Né Com as extremidades Dos arcos Aqui vocês podem Ler um pouquinho A respeito De como isso Foi feito E aqui Vai explicar Para nós Como é que nós Conseguimos Construir Né Um polígono Então Só para fechar Nossa aulinha Deixa eu ver Até onde vai Aqui nas atividades Você vai fazer O que Então Pega uma régua E um compasso E no seu caderno Você vai construir Um hexágono Regular Inscrito em uma Circunferência De raio Igual a 4 centímetros Então você faz A circunferência Abre o compasso Aqui De raio 4 centímetros Desenha a sua Circunferência Aí com a ponta Seca do compasso Você vem aqui Com esse mesmo raio Com a abertura Igual do raio Põe a ponta Seca do compasso No ponto A E marque um ponto B Na circunferência Então você vai girar Aqui O seu compasso E vai obter O ponto B Vai fazer a mesma Coisa no ponto C No D No E E no F Conforme você vai Girando O compasso Primeiro colocando Aqui No ponto A A ponta C Que espetando aqui Girando o compasso Com a mesma Abertura do raio Da circunferência Você vai traçar Aqui Então um arco De circunferência Aqui Vai traçar um arco De circunferência Aqui Vai aparecer Vai aparecer Isso aqui Vai aparecer Vai aparecer Isso aqui Aqui Aí é claro Que você vai ter O ponto A E esses pontos Então que você Obteve Quando você girou O compasso E atingiu Aqui esse ponto B Esse ponto C Esse ponto D Conforme você Foi girando o compasso Depois você vai ligar Um ponto ao outro Ligando um ponto ao outro Olha aí Você vai obter Lá o seu Hexágono regular Um polígono De seis lados Com Ângulos Congruentes Ângulos internos Congruentes De mesma dimensão E também Com lados Congruentes Lados De mesma dimensão E você vai perceber O seguinte Se você pegar O seu Transferidor Você Vai perceber Que esses ângulos Que se formam aqui Internos Aqui nessa parte interna No ponto O Todos eles Têm 60 graus Porque você Produziu Triângulos equiláteros Aqui dentro Então vejam Que aqui Cada um Desses ângulos Internos É de 60 graus Tudo bem pessoal Sim Aqui nós temos aí Divertimento Para vocês fazerem Também Então atividades Essas atividades Aí na página 35 Podemos ir fazendo Para casa Página 36 Também E Acaba aqui Na página 36 Até o exercício 4 Beleza pessoal Tranquilo Sim Alguma dúvida aí Não Maravilha Então Galera Um abraço aí Para todos Fiquem com Deus Se cuidem Até o nosso próximo episódio Na próxima aula Você pode Recapitular as explicações Porque eu Às vezes eu esqueço Sim Aí nos exercícios À medida que a gente vai corrigindo Nós já vamos Repassando Esse conteúdo Tranquilo? Obrigada Nada Até mais pessoal Tchau Tchau Tchau